Todas as histórias, estas que ouvimos, nos ensinam algo bom. As histórias dos super-heróis, das princesas e até aquelas que nos causam medo. E quando começam é sempre do começo, lá do momento em que todos foram crianças. E a história que nós ouviremos trata-se de uma história real, de duas irmãs que sempre buscaram fazer o bem. Maria e Justina Schiaparoli Há muitos anos atrás, lá na Itália, um jovem casal chamado Clemente e Mariana tiveram uma linda menina chamada Maria. Os pais de Maria, o Sr. Clemente e a Sra. Mariana, logo a levaram para ser batizada, a fim de que ela sempre buscasse o caminho do Senhor. Algum tempo depois, Maria ganhou uma irmãzinha chamada Justina, que nasceu trazendo muita alegria para a família. O Sr. Clemente, para sustentar a família, trabalhava como amolador de facas e outras ferramentas. Procurava sempre fazer o bem a todos e com a sua família era sempre carinhoso e prestativo. Um tempo depois, a Sra. Mariana deu à luz à pequena Luídia. No ano depois, à pequena Maria Antônia e ao pequeno Carlos. E mais tarde, aos gêmeos Pietro e Ângela, que para a tristeza da família, vieram a falecer alguns dias depois. A Sra. Mariana ficou tão triste que, tempo depois, veio a falecer também e foi morar junto com Deus. A família das pequenas Maria e Justina ficaram agora sem mãe. Maria, a mais velha dos irmãos, com apenas nove anos, é que passou a cuidar mais ainda dos seus irmãozinhos, ajudando ao pai nas tarefas de casa. Maria também gostava muito de contar para os pequenos histórias sobre Jesus. Colocava-os sentados em sua volta e lhes contava histórias sobre Jesus, sobre como ele cuidava de todos em sua volta. O Senhor Clemente, vendo toda a realidade que se encontrava em sua família, decidiu casar-se novamente. E assim, encontrou uma senhora chamada Marta, que logo amou as crianças como se fossem seus filhos. E as crianças também gostavam dela e a respeitavam como mãe. A pequena Maria se esforçava para ajudar no que fosse preciso. Passados alguns anos, Maria, Justina e Luídia foram para um lar onde meninas eram educadas. Maria, que já estava grande, começou a trabalhar lá como professora, e Justina e Luídia como alunas. Todas eram acolhidas com alegria pela senhora Benedetta, que cuidou muito bem delas e de todas as outras crianças que lá ficavam. Assim, o tempo foi passando. A pequena Luídia ficou cega e, já junto com o pai, necessitava da ajuda das irmãs mais velhas, pois a senhora Marta havia falecido. E a outra esposa que o Senhor Clemente casou-se também faleceu. Na casa onde as jovens estavam, aconteceu uma grande mudança que fez com que a senhora Benedetta tivesse que ir embora de onde estava e abrir a casa em outro lugar. Mas as jovens Maria e Justina resolveram voltar para casa para cuidar da irmã e do pai. O tempo havia mudado pela Itália. Começou a acontecer muitas guerras e o lugar onde eles moravam, chamado Vogueira, tinha muita pobreza e crianças que ficavam pedindo esmolas nas ruas, sem escola e sem como se proteger de pessoas ruins que se aproximavam delas. Maria e sua irmã Justina, vendo esta situação, sentiram forte no coração o desejo de ajudar essas pobres crianças. Elas pensavam e rezavam. Jesus está no coração de todos. Lembravam dos ensinamentos que aprenderam na escola da senhora Benedetta e ainda mais dos dias em que iam participar da catequese. Começaram, então, a acolher algumas meninas na própria casa, a fim de ensiná-las sobre os ensinamentos de Deus e tirá-las da situação difícil em que viviam. O amor pelo serviço do reino de Deus ia crescendo cada vez mais. Maria, um pouco mais silenciosa e reservada, buscava sempre pela oração forças para não desanimarem. Ela sempre buscava fazer o bem em cada momento, especialmente quando era para cuidar das meninas. Falava pouco, mas a sua presença sempre mostrava o amor de Jesus por cada criança. Ela e sua irmã Justina, mais falante, mas muito voltada para Deus, começaram a acolher mais crianças e, assim, encontraram uma casa um pouco maior para acolhê-las. E foi assim, com todo o amor e dedicação, que elas sempre fizeram a vontade de Deus. E a sua obra ia crescendo cada vez mais. Muitas outras jovens decidiram ajudá-las e, aprendendo sobre os ensinamentos de Jesus, resolveram doar a vida totalmente para Deus. E com esta alegria e confiança, começaram a família das irmãs Beneditinas da Divina Providência, iniciadas pelas irmãs Maria e Justina Schiaparoli, que depois deste tempo só fez crescer e crescer e crescer, se espalhando por todo o mundo. E o Senhor permitiu que criassem escolas, creches, casas para cuidar dos idosos e outras casas que acolhem crianças necessitadas. O amor de Jesus é o amor verdadeiro que faz brotar a vida. O amor de Jesus é o amor verdadeiro que faz brotar a vida. O amor de Jesus é o amor verdadeiro que faz brotar a vida.